Um lembrete vou te dar, escrito em negrito Vou estar aqui sempre que tu precisar Tu pode até duvidar, mas o tempo vai mostrar Feche os olhos, me diz o que tu vê Nada não é, pois é assim, sou eu sem você Me der a mão, não posso te ver Esse pôr do sol em plena cesta sem você Um lembrete vou te dar, escrito em negrito Vou estar aqui sempre que tu precisar Tu pode até duvidar, mas o tempo vai mostrar Feche os olhos, me diz o que tu vê Nada não é, pois é assim, sou eu sem você Me der a mão, não posso te ver Esse pôr do sol em plena cesta sem você